Olá, meu nome é Coutinho, eu sou fundador da ViaChef e estou passando por aqui para agradecer a todos que começaram a acessar nossa loja, que acabou de entrar no ar, agradecer a todos pela força que vem nos dando e dizer a vocês que isso é a realização de um grande sonho. Eu trabalhei na Mavalério durante dez anos e há cinco anos eu venho estudando o mercado, venho viajando muito para os Estados Unidos, todo ano eu estou aqui e venho verificando a carência daqueles que trabalham com confeitaria aqui no país, que querem comprar aquele produto que usavam no Brasil e não encontram aqui, não tem facilidade de encontrar. Então eu consegui a parceria das duas maiores empresas nos seus segmentos na América Latina, que é a Mavalério, líder na América Latina em confeitos decorativos e também com a BWB, que é líder na América Latina em moldes para chocolate. E dessa parceria, dessa conversa, né, esse sonho está se realizando. Então, a partir de agora vocês podem entrar no nosso site, pode escolher o produto, comprar o produto e receber na comunidade da casa de vocês, tá? E eu acredito muito nesse segmento aqui. A gente está investindo em parcerias com chefes, tanto no Brasil quanto aqui já nos Estados Unidos, em parcerias com cursos para divulgar esse projeto, para fomentar esse trabalho, que é um trabalho bonito, trabalho bom, todo mundo gosta, nossa confeitaria é riquíssima, tá? Então, muito obrigado porque você está nos dando essa força, obrigado a minha equipe, que a Via Chef não está só, eu não estou só aqui, a Via Chef é uma equipe, eu tenho pessoas no Brasil, eu tenho pessoas aqui trabalhando comigo, né, tenho minha família envolvida, né, e graças a Deus está aí. Todos vocês estão tendo acesso e nós faremos o melhor possível para atender a todos da melhor forma. Eu tenho certeza que será um sucesso. Muito obrigado pela parceria de vocês e boas compras!